Oi fofinhas, tudo bem? Dori já pulou aqui, obviamente, né filha, você tem que aparecer. Hoje estamos aqui pra gravar um tipo de vídeo que eu acho que eu gravei uma vez na vida nesse canal e nunca mais, que é vídeo de recebidos. Eu fiquei fora um tempo agora em dezembro, também fiquei doentinha, né, esse começo de janeiro. Então acumulou um monte de caixa aqui pra abrir. Eu já ia abrir sozinha e vocês lá do Instagram pediram pra fazer por aqui. Então assim, uma vez na vida e outra na morte, tem um vídeo de recebidos nesse canal. Então sem mais falar, bora começar o vídeo. Gente, eu juro, eu não sei qual foi a última vez que eu gravei um recebidos nesse YouTube. Eu acho que eu ainda morava em Uberlândia. Eu já comentei algumas vezes com vocês que eu não sou muito de gravar recebidos, gente, porque eu acho que aqui na internet quanto mais você faz uma coisa, mais você faz aquela coisa. Então quanto mais recebidos você faz, provavelmente mais recebidos você vai receber. Então se você tá aí do outro lado querendo receber coisas, faça recebidos. Porque aí com certeza as marcas vão te enviar. Eu acabava não fazendo muito justamente por conta disso, né, porque aí as marcas acabam mandando muita coisa pra gente. A gente recebe muita coisa que às vezes não tem nada a ver com a gente, pra cabelo cacheado, sabe, pra cabelo ruivo. Você olha e fala, gente, mas a marca nem viu que eu sou morena, né. E aí eu acabava não fazendo muito também pra não gerar uma sensação às vezes nas pessoas aí do outro lado de, ai, como ela recebe um monte de coisa. E não é sempre que a gente recebe um monte de coisa, tá, gente? É porque realmente acumulou aqui no final do ano. Mas vamos abrir. Vocês pediram, então vamos abrir uma vez na vida nesse canal. Eu não sei nem como faz vídeo de recebidos, gente, pra ser bem sincera. Eu simplesmente vou abrindo as caixas. Eu já nem sei mais como se faz vídeo de recebidos. E eu tô fanha. Não tô podendo falar muito, mas vou tentar mostrar aqui pra vocês. Vamos começar com essa caixinha aqui. Eu espero que em nenhum momento eu mostre também o endereço aqui de casa. que eu não sei mais fazer vídeo de recebidos. Ó, nessa caixinha veio papel e veio esse protetor solar da Neutrodina, que é o Sun Fresh Derm Care, pra pele mista a oleosa, fator de proteção 70. Eu adoro os protetores da Neutrodina, gente, adoro. Não sei nem se focou aí pra vocês verem. Mas, enfim, eu não sei fazer vídeo de recebidos. Se vocês tiverem dicas, pode escrever aqui nos comentários, que eu realmente não sei. Mas, enfim, protetor solar da Neutrodina sem cor. Nós trabalhamos com a Neutrodina aqui neste canal, neste... Eu, Bianca, trabalho com a Neutrodina. Eu não tô muito boa com as palavras ultimamente, gente. Mas nós temos contratinho com o Neutrodina. Então, todo mês eles mandam alguma coisa aqui pra casa, que provavelmente são produtos pra eu testar, pra eu fazer entregas. Então, esse protetor solar aqui, muito provavelmente, vou ter alguma entrega pra fazer dele pela frente. Mas eu já tenho ele aqui em casa. Já uso bastante, já dei um de presente, inclusive, pra minha mãe. Então, eu vou deixar aqui de ladinho. Vamos pro próximo. Gente, isso aqui é uma caixa enorme e pesada. Tem uma cartinha. Ah, não falo o que que é também na cartinha. Mas tem um copo com nada na frente, um negocinho branco. Daí tem uma bolsa também, uma eco-bagzinha. E uma camiseta branca, lisa. Não estou entendendo nada. Aí, aqui dentro da caixa, tem escrito, tipo, passo dois. Tem escrito número dois. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem outra cartinha. Não, é a mesma que eu enfiei aqui. Aí, puxando aqui... Ai, gente. Meu Deus. É uma quantidade de refrigerante. Você ficou confuso, né? Vamos te explicar. A gente sabe que quando você pensa em refrigerante, você não pensa em FIS. Gente, eu não sei o que é FIS. Faz? Será que estou falando errado? Faz ou FIS contém menos marketing. Então, não vamos enviar um kit com brindes ultra elaborados. Até porque nem temos dinheiro pra isso. Pra te contar que FIS ou FIS tem todo o sabor com 50% menos açúcar. Ah, tá, gente. É do grupo da Heineken. A FAIS é um refrigerante nos sabores Guaraná da Amazônia, limão siciliano, laranja, pera e tônica com toque de limão siciliano. Enfim, são vários refrigerantes, ó, que vieram aqui dentro da caixinha. Por isso que estava extremamente pesado. Mas eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque saiu tudo do lugar, gente, ó. Mas são vários refris. Dori, você já estragou a caixa do protetor, meu. Ela já comeu a caixa do protetor. Gente, os refrigerantes não se mantiveram em pé. Mas aqui a gente tem, ó, refrigerante com suco de laranja pera. Tudo com 50% menos açúcar. Aí esse outro aqui é tônica com toque de limão siciliano. Esse outro é Guaraná da Amazônia. E o último é refrigerante de limão siciliano. Ai, gente, eu quero experimentar. Porque assim, olha, se tem uma coisa que eu realmente sou um pouquinho viciada, é em refrigerante. A gente não toma todo dia aqui em casa. Mas final de semana, eu adoro tomar um refrezinho, entendeu? Então se tiver menos açúcar, a gente tá feliz e a gente vai tá provando. E eu vou tá contando pra vocês, tudo no gerúndio mesmo, como é que eu achei. O que que eu achei? Obrigada, galera. Amei esse press kit. Já vou colocar esses Guaranazinhos tudo na geladeirinha aqui de casa. Vamos pro próximo recebidos, que é essa sacolinha da Plié. Eu já conheço essa marca. Eles já mandaram coisas aqui pra casa. E eu amei, gente. Eles mandaram, da outra vez, umas calcinhas... Essas calcinhas modeladoras, sabe? Quando você vai usar um vestidinho mais justinho, que às vezes fica marcando aquela barriguinha de cocô que a gente tem. Essas calcinhas dão uma apertadinha, mas não é um negócio que te sufoca. Dá uma modeladinha no corpo, sabe? Uma ajustadinha. Eu gostei bastante. E agora eles mandaram... Provavelmente deve ter sido no final do ano, né, gente? É que eu não tava aqui. Uma calcinha branca, provavelmente para passar o Réveillon. Ó que bonitinha. É esse modelinho maiorzinho. Eu gosto bastante desse modelinho. Acho bem fofo. E mandaram uma tacinha de champanhe. Confiança, autoestima, sororidade, amor próprio e empoderamento. Ai, que bonitinho. Obrigada, gente. Adorei. E o tamanho da calcinha que eles me mandaram foi P, tá? Próxima sacolinha. Temos sacola da Natura. E a Natura, gente, é uma marca que, sinceramente... Eu merecia ter um contrato com a Natura, gente. Porque o que eu uso de hidratante da Natura... O Celo fala que eu demoro mais tempo no pós-banho do que no banho. Porque eu amo hidratante. Eu amo sabonete cheiroso. Eu amo todas essas coisas, gente. Eu me tornei essa senhora que gosta de ganhar de presente sabonete, calcinha. Eu tive amigo invisível com as minhas amigas. E elas mandaram, tipo... Ai, todo mundo manda aqui o que quer ganhar de presente. Eu mandei. Gente, eu quero calcinha. Ou se não for calcinha, eu quero meia. Se não for meia, pijama. Se não for, eu quero hidratantes, sabonetes, coisas cheirosas. Eu me tornei essa pessoa. Mas, ó... Veio um kitzinho nessa caixinha. E eu mostro direto pra vocês lá no Instagram. Que eu, de fato, uso muito os produtos da Natura. Gosto muito. Então, alô, alô, Natura. Se você quiser, a gente tá aí em 2022, tá? Bom, vamos ver o que que vem aqui dentro. Aqui, gente, temos um hidratante de castanha. Somos veganos com bioativos da Amazônia. Praticamos o comércio justo pela floresta viva e de pé. Ó, nessa embalagem muito linda. E eu amo hidratante. Acabei de falar com vocês, né? E aqui desse outro... Nessa outra embalagem, é um desodorante colônia. Então, é tipo um... Um cheirinho, né, gente? Um perfuminho pro corpo. E aí, eu sou essas que eu quero sentir o cheiro agora. Porque se for bom, eu já vou botar lá no meu banheiro. Hum... Ai, gente. Sabe aqueles hidratantezinhos de mão da Natura? Ecos. É esse cheiro. É esse cheiro. Muito, muito gostoso. Amei. O tipo de recebidos que eu amo. Quando eles mandam aqui pra casa, de vez em quando, uma sacola, assim, metada de hidratante, de todos os cheiros, sabores, tipos. Gente, eu fico, assim, babando. Eu amo. Só queria ter um contrato com a Natura mesmo. Pra gente parar de mostrar de graça. Fazer provocações de graça aqui nesse canal. Muito obrigada, Natura. Próxima sacolinha que temos aqui é da L'Occitane. E eu acho que essa daqui eu já sei que é um presente da Fetumas. A L'Occitane tinha pedido pra Fetumas escolher algumas amigas pra receberem também a caixa. Eu vi porque ela me marcou no Insta, mas eu tava lá em Uberlândia, ou eu tava no Rio, não sei exatamente. E aí, ela me colocou junto neste bolo. Olha lá. Oi, Bianca, tudo bem? Eu e a Fetumas escolhemos com muito amor e carinho um presente muito especial de Natal pra você. Com muita brasilidade, experiências sensoriais únicas e perfeito pra ser presente. Ai, que gostoso, gente. Ó, daí aqui temos. Já falei que mexe com o meu interior, gente. Desodorante corporal, que é um hidratante corporal, né? Olha esta embalagem, que coisa belíssima. Vamos sentir o cheiro, porque eu gosto de sentir o cheiro. Hum, muito cheiroso. Flor de limão. E aí, aqui, eu acho que a gente tem o quê? Ah, não. Eu achei que fosse sabonetes. Mas é o perfume da mesma linha, flor de limão. Muito fofo. Eu adoro os perfumes da L'Occitane. Normalmente, eles são bem fresquinhos. Eu já falei pra vocês que eu não sou muito fã de perfume muito doce, né? Então, os perfumes da L'Occitane são bem fresquinhos. E veio também um creme pras mãos, que eu gosto sempre de deixar também dentro da bolsa, pra ficar com a mão sempre cheirosa, ou do lado da cama. Eu amo deixar esses creminhos hidratantes pra mão do lado da cama, que daí, antes de dormir, você passa e já fica cheirosa. Gente, eu sou cheirosa, tá? Eu posso ter tudo nessa vida, mas eu sou cheirosa. Eu juro pra vocês. Eu sou muito cheirosa. Porque eu gosto muito de hidratante com cheiro, de body splash, de negócio cheiroso, de cheiro no cabelo, cheiro no cangó. Eu gosto de cheiro, no geral. Fê, muito obrigada. Fê Tumas, muito obrigada, L'Occitane. Amei o presente. Tô abrindo um pouco atrasada, mas foram as circunstâncias da vida. Amei. Bom, desse lado de cá, acabaram as caixas, então vamos pro lado de cá. Recebi essa caixa aqui da Soleá, essa sacola da Soleá. Nossa, também temos contratinho com o Soleá. Também é uma parceira aqui do Instagram, no caso, né? Não aqui do YouTube, mas do Instagram. E aí, todo mês, recebo uma bolsinha maravilhosa deles. E esse mês, eu recebi esta bolsa. Na verdade, eu que escolhi, tá, gente? É um recebidos escolhido. Eu recebi essa bolsa da Soleá, que tem essa corzinha de... Esse verdinho bem bebê, bem clarinho, bem menta. Eu amei muito. E eu adoro essas bolsas da Soleá, porque elas têm isso aqui, ó. A alça, que é regulável. Então, você consegue deixar crossbody, se você quiser, né? Assim, na transversal. Você consegue deixar maiorzinha. Ou, no meu caso, eu tô usando muito essa bolsa, assim, ó. Porque, sim, gente, essa daqui, quando eu vi a sacola, eu já abri, porque eu sabia que era uma bolsa. Então, eu já abri e já usei algumas vezes. Mas olha que linda essa bolsinha. As bolsas da Soleá são lindas, porque elas são feitas artesanalmente. É 100% couro. Então, é uma bolsa, assim, que vai durar o resto da sua vida. Vale o investimento. São belíssimas. Vale a pena entrar no Instagram deles, porque é cada uma mais linda que a outra. E essa é meu bebezinho deste mês. Bom, aqui temos caixinha de salve. Salve também é parceira deste YouTube também, do Instagram. Salve também a nossa parceira. E chegou uma caixinha deles aqui, com o antioxidante hidratante, versão mini. Eu adoro esses minizinhos. Só que agora veio com a nova fórmula pra mim, porque eu só tinha o mini na versão antiga. Então, agora tem o mini na versão nova fórmula. E isso aqui, gente, me salva nas viagens. Agora, no final do ano, eu viajei pro Rio de Janeiro pra ficar uma semana lá. E eu fui com uma mala de mão. Eu fui com uma mala de mão, necessairezinha pequena, tudo assim, chuto, porque eu coloco tudo assim, ó. Tudo mini. Essas miniaturas da Salve me salvam demais. E eles mandaram sacola ecológica. Amo! Isso aqui salva a vida da gente pra ir pro supermercado. É super fofa também pra levar pra praia, porque é esse tecidinho que pode molhar, né? Amei, amei. A Salve tem os melhores kits, os melhores necessaires. Todas as necessaires que eu tenho aqui em casa, que eu uso, são da Salve, porque é maravilhoso. E vive tendo promoção no site, tá, gente? Pra ganhar necessaire. Eu vivo contando lá no Instagram, inclusive, também, quando tá rolando promoção. Vamos pra essa próxima sacola aqui. Não sei do que que se trata. Vamos abrir. Ah, eu sei do que que se trata sim. Deixa eu contar a história. Esse final de ano, tava lá em Uberlândia, e eu fui pra lá sem ter roupa pro Ano Novo ainda, e sem ter roupa pro Natal. Daí eu fui numa loja que... que eu já tenho costume de ir lá em Uberlândia, que é uma multimarcas, e encontrei uma das vendedoras de lá que falou que me seguia, que me acompanhava, uma querida maravilhosa. E ela falou que tinha uma marca de camisetas. E as camisetas têm uma modelagem muito bonita. São camisetas básicas pro dia a dia, mas com aquela modelagem impecável, porque o que faz a diferença na t-shirt, gente, na camiseta, é a modelagem. E eu falei pra ela, por favor, me manda. Óbvio, me manda que eu vou marcar vocês, que eu vou mostrar vocês. E ó, que coisa mais fofa que veio. É que o correio, né, gente, dá aquela gongada nas pessoas. Então a caixa veio um pouquinho amassada, porque vocês sabem como é que eles mandam. Mas ó, a cartinha. Oi, Bianca, prazer. Nós somos a Lalu Basic. Nossas camisetas são feitas com uma curadoria super especial e acima de tudo muito carinho. Enviamos esse carinho no formato das nossas peças, que ele chega até você como um abraço. Beijo, família Lalu. Ai, que coisa mais fofa, gente. Eu tava ansiosa, eu achei que ela tinha esquecido de me mandar. Mas não, tô muito feliz. Ó que bonitinho. Aqui já veio um saquinho, que eu amo esse tipo de coisa, porque daí você consegue levar pra viagem, etc. Eu amo. Aqui eu vou explicar um pouquinho das peças pra vocês, mas veio essa camisetinha, que eu lembro de ter visto no Instagram dela e falado que eu amei, que é uma cropezinha. Ai, gente, isso aqui vai com tudo, com tudo. Com jeans, com shortinho, ou com uma calça de alfaiataria, sabe? Pra dar uma quebrada no look. Você coloca uma t-shirt dessa aqui. E o tecido é muito gostoso. Essa daqui é a Cropped Nena, feita em um tecido 100% algodão. Macio, conforto e leveza. E realmente, gente, muito gostoso. 100% algodão é outra coisa. Então vocês já vão me ver, com certeza, usando muitas vezes essa t-shirt. E eu vou deixar o arroba deles aqui pra vocês, tá, gente? Mas eu acredito que seja arroba lalubasic. É, arroba lalubasic. O Gava vai colocar escrito aqui pra vocês. E esse aqui, essa outra aqui, é a t-shirt branquinha, que tem essa golinha muito fofa, que faz toda a diferença no look também. Você colocar um jeans com essa t-shirt, já faz diferença, porque ela tem essa modelagem diferente. E essa daqui é feita com um tecido egípcio. Toque suave e sempre fresquinha. Ai, gente, amei. Muito, muito obrigada. Com certeza vou usar demais e vou deixar o arroba aqui na tela pra quem quiser, quem tiver interesse também, porque essas t-shirtsinhas básicas sempre fazem a diferença demais. Nos links, a gente sempre precisa ter em casa. Próxima caixa que eu já tô falando mais do que eu devia. Gente, o pessoal da Mentos sempre manda press kit aqui pra casa. Mentos, tamo podendo fechar um publi também, tá? Que vocês mandam todo mês aqui pra casa coisas. O Celo ama, ele é o louco das balinhas, louco dessas coisas, ele passa o tempo inteiro ali onde ficam as balinhas e rouba várias. Então aqui, ó, recebemos essa caixinha linda de Mentos. E dentro, muitos Mentos. Gente, o Celo vai pirar com isso aqui. Ele vai pirar, pirar, pirar. Eu gosto, mas assim, eu não sou que nem o Celo. Ele vai comer isso aqui o dia inteiro, se tiver do lado dele. O dia inteiro. Ai, tem uma caixinha que você pode encher, ó. Você pode encher essa caixinha de Mentos. Tem os refezinhos aqui, né? E aqueles que são assim, ó. Que são, tipo, bem refrescantes. Pra beijar na boca, sabe? Eu sei que vocês sabem. Amei, Mentos. Muito, muito, muito obrigada. Ai, deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Esses aqui são os Mentos Pur Fresh em tubinho. Leve seu refresh pra onde quiser no seu bolso com essa goma de casquinha crocante recheio líquido. E esse outro aqui do lado é o Mentos Clear Breath. O único que garante refrescância prolongada por 30 minutos para a sua nova vida. Ou seja, bafinho fresco. Kit para não ficar com bafinho.com.br Muito obrigada, Mentos, por isso. Por garantir que a nossa relação vai ser preservada, minha e do Marcelo, sem bafinho nenhum dos dois. Aqui temos mais uma caixinha de salve. Eu sei que é salve porque eu conheço a embalagenzinha que vem escrito, lave as mãos, fique em casa, cuide-se, cuide. Eu já sei que é salve. Ai, meu Deus. Nossa, eu queria muito ter visto esse kit antes de viajar. Olha isso aqui, gente. Eu falo que salve sempre. Tem os melhores mimos. As melhores coisas personalizadas. É tipo, cada coisa é mais linda que a outra. Veio simplesmente com... É... Ai, como chama isso aqui? Viseira. Veio uma viseira. Eu já quero colocar na cabeça, inclusive. Ó, veio uma viseira, gente. Que isso aqui salva tanto a vida na praia. Ai, queria ter recebido antes. Veio um kitzinho que esse aqui eu já tenho aqui em casa. Eu amo, como eu falei pra vocês. É o tipo de coisa que salva minhas viagens. Porque é esse kit de... Pra você encher, sabe? De shampoo, condicionador, hidratante, balmezinho. E veio com a necessaire junto. Que é uma necessairezinha que pode molhar, assim, de plástico. Isso aqui ajuda muito na viagem pra gastar... Ocupar menos espaço, né? Com o produto. Ai, junto. Veio com... O que que é isso? Eu gosto das coisas da salve. Que é tudo colorido, que nem eu. Ai, gente. Aqui tem uma saídinha de praia. Uma... Como chama isso aqui? É a saída de praia que chama, gente? Pra você estender. Tipo, uma toalhinha pra você estender na praia. Tomar seu sol. Eu já quero o quê? Eu já vou preparar isso aqui tudo pra tirar minha próxima foto de público da salve. Que vai estar com isso tudo junto e misturado na beira da piscina. É assim que eu vou fazer. Então, eu já vou guardar isso aqui do lado. Além disso, veio também, minha gente, essa bolsa. Caraca! Não acredito que eu não recebi isso antes de ir pra praia. Olha o tamanho dessa bolsa, gente. Olha o tamanho disso aqui. E ela é toda revestida também. Olha isso aqui dentro, meu povo. Que coisa mais linda. Ela é toda revestida pra você poder molhar. Então, é ótimo pra levar pra piscina, pra levar pra praia. Cabe o mundo aqui dentro. E com certeza, no meu dia a dia, eu vou fazer compra no mercado também com essa bolsa. Porque ela é linda, maravilhosa. Cabe muita coisa. Com certeza, eu usarei muito essa bolsa de salve. Gente, salve. Não tem pra ninguém no quesito mimos e coisas diferentes. E coisinhas que alegam o nosso dia, assim, que fazem a diferença. Não tem pra ninguém. Salve. Arrasa. Eu com a minha viseira. Próxima caixinha. Gente, aqui temos uma caixa que diz. Chester tem o poder de fazer o Natal acontecer. Eu espero que não seja um chester aqui dentro, né? Primeiro que não cabe. Segundo que já apodreceu. É da Perdigão. Ó, gente. Obviamente não veio um chester aqui dentro. Mas o que veio foi luvinhas. Que eu amo. Fazem muita diferença na cozinha. Adoro pra não queimar a mão quando a gente pega coisas quentes do forno. Veio uma luvinha muito fofa. Veio um avental. Um aventalzinho muito fofo também. Pra não sujar a roupinha na hora de fazer o papá. A comidinha. E veio bolas de Natal. Quem sabe pro Natal que vem, né, gente? Porque agora, no caso, nem árvore eu montei esse ano. Mas ano que vem eu vou... Quer dizer, esse ano agora eu vou montar. Bom, vamos à nossa última caixa. Uma caixona da Constance. A maior regi calçados com conceito self shoes do país. A gente já trabalhou com a Constance também. Já fiz publi deles. Eles mandaram aqui pra casa as fotinhas dos publis que eu fiz pra eles. Então tem esse aqui de look que eu tô com a bolsinha verde. E tem a do lado que eu fiz propaganda da sandália deles. Olha que bonitinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas mandaram duas fotinhas. E aqui dentro temos... Vamos ver primeiro a cartinha. Ai, que fofos. Gente, eles mandaram várias coisas coloridas. Eu já tô vendo aqui pelas cores. Já tô suando o bigode. Mas já estou emocionadíssima. Vamos ver. Primeiro foi essa bolsinha laranja. Muito fofinha, gente, ó. Bem laranja vibrante. Do jeito que eu gosto. É uma bolsinha que dá pra usar na transversal, né? Ou dá pra usar na mão também. Tipo uma... Tipo uma clutchzinha. Se você quiser. É só guardar a alcinha por dentro. Fica bem fofinha, ó. Gostei bastante. Dá até pra usar como necessaire se quiser. Nesse tamanho dela, ó. É um tamanho bom de necessaire. Achei muito fofa. Vamos ao próximo. Temos um saquinho aqui. Com uma sandalinha verde. Já vi. Já gostei. Já me agradei. Olha aqui, gente. Que fofo. Esse estilo de sandalinha que tá super em alta, né? Com esse saltinho mais fininho. A frente mais quadradinha. Mais angulada. Bem anos o quê, gente? Eu me confundo com os anos. Mas acho que anos 80. Bem coloridinha assim. Amei. Já quero usar muito essa sandália. Se eu tivesse visto antes. Eu ia até ter feito outros looks com ela. E aqui, por último, temos uma sandalinha rosa. Ai, que linda, gente. Sandalinha rosa básica. Duas tiras, né? A tirinha da frente e a tirinha do pé. Que alonga super. Um saltinho médio. Nem muito grande, nem muito alto. Parece super confortável. E esse look aqui que eu tô hoje, eu gravei vídeo pra vocês. Tanto no Instagram, quanto no TikTok. E vocês disseram que ficaria lindo com uma sandália rosa duas tiras. Eu não tenho sandália rosa duas tiras. Agora eu tenho. Muito fofo. Amei, Constance. E mandaram também nesses saquinhos aqui. Que eu amo guardar isso aqui, gente. Amo pra viagem. Você coloca o sapato aqui. E daí não se mistura com o resto das roupas, né? Não vai sujar as roupas com o sapato. E tem aqui também uma caixinha. Que eu não vi o que é. Ó, mas é uma caixinha. Porque eu sou péssima pra gravar recebidos. A gente fica ansiosa. E aí eu abro antes de vocês. De conseguir mostrar pra vocês. Ah, é um lencinho. Ai, que fofo. Amei essa estampa. É um lencinho floridinho, gente. Muito lindo pra colocar na bolsa. Ou pra colocar de bandaninha, né? Pra usar na cabeça. Tá em alta agora. Mas eu nunca sei usar essas coisas de cabeça. Não tem muita habilidade. E foi isso, minha gente. Eu não sei muito fazer recebidos. Como eu falei pra vocês. Essa pessoa que é uma negação no recebidos. Mas como tinha acumulado muita coisa. E eu tô nessa fase agora de fazer uns videozinhos mais improvisados. Enquanto eu estou me recuperando pra vocês. Gravei os recebidos aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais vezes aqui no canal. Quando der uma boa acumulada assim. Eu posso trazer. E é isso. Lembrem-se, gente. Que não recebemos esse tanto de coisa sempre, tá? Não precisa ficar se sentindo mal aí do outro lado. Por não receber essa quantidade de produtos. Porque não é sempre que a gente recebe essa trenharada, tá? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!